Essa cirança não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A Frente de Teatro tem um trabalho voltado para a livre expressão, para novas descobertas do corpo, possibilidades com a voz, da interação de uma criança com a outra. E especificamente com essas crianças que são pré-operatórias e vêm de um contexto social, familiar muito difícil, o teatro é utilizado também como instrumento para discutir outras questões, assertividade, cuidado com o outro, na projeção de fantasmas para resolução de conflitos, através das improvisações, dos jogos teatrais, o faz de conta. É mais ou menos isso que a gente tem trabalhado durante esse tempo no projeto. Na peneira, oitava peneirando, oitava no namoro, oitava namoro. É mais ou menos isso que a gente tem trabalhado durante esse tempo no projeto.